A massagem correta para pacientes com hérnia de disco, é isso mesmo! A massagem que eu vou te mostrar nessa aula é a técnica correta para pacientes com hérnia de disco, ou seja, quer ajudar essas pessoas com as suas mãos, então fica comigo até o final dessa aula. Eu sou Ana Marta, sou fisioterapeuta dermatofuncional, trabalho com massagem há 17 anos e a minha missão é ajudar mulheres como você conquistarem a sua independência financeira e trabalhar com massagem humanizada. Vamos juntas? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a massagem ideal para pacientes com hérnia de disco. Hérnia de disco é uma disfunção que acontece aqui onde eu vou te mostrar. Essa daqui é a sua coluna, a tua cabeça está exatamente aqui, tá bom? A gente está olhando aqui de frente, agora eu vou te mostrar de costas, é aqui. Então, parece que ela está retinha, né? Olha só, nossa, está retinha a coluna. Não, quando a gente olha de lado, ou seja, estou agora, você está me olhando aqui de lado, olha como tem curvatura. Então, essa região aqui, ela tem uma sobrecarga. Então, tem algumas pessoas que têm mais curvatura aqui, ou seja, uma hiperlordose, porque essa curvatura chama lordose. E também pode ter uma hiperlordose cervical, que é aqui nessa regiãozinha que está roxa. Coloca as mãos agora aí atrás do teu pescoço e abaixa a cabeça. Achou um ossinho? É esse ossinho aqui, é o mais proeminente. Mas eu coloquei esse exemplo só para você saber o que é uma vértebra, porque você colocou as suas mãos num pedacinho da vértebra. No caso, é um processo espinhoso, mas não precisa saber esses nomes ainda não. O que você precisa saber é que uma vértebra é isso aqui. E você acabou de colocar a sua mão aqui, ok? Agora, lá dentro, entrando assim, ok? Peguei um desse pedacinho, extraí e agora está aqui na minha mão. Entre as vértebras existe um amortecedor. É igual quando o seu carro passa na lombada. Ele tem um amortecedor, porque senão as peças roçam umas nas outras e aí seu carro não vai durar. É exatamente o que tem aqui entre uma vértebra e outra. Um amortecedor para isso não roçar, não te provocar mais dor. Só que esse amortecedor, às vezes, extravasa para fora da região aqui. Ou seja, fica olhando, porque eu vou te mostrar isso na prática. Eu vou virar aqui para ficar melhor. Olha só, fica olhando para cá. O amortecedor, você fez algum movimento aí que não foi legal, pegou um peso e ele extravasou esse amortecedor. E atingiu uma raiz nervosa. Essa raiz nervosa é o que dá origem ao nervo ciático. Então, uma pessoa que tem hérnia de disco, ela está assim. Pronto. Atingiu a raiz. Esse é o nervo ciático, tá? Deixa eu trazer esse fiozinho para cá. É o nervo ciático. Começou a sentir formigamento nas pernas, começou a sentir queimação, dor. Até na região dos dedos. Olha só, pronto. É porque atingiu lá o nervo ciático, que é o maior nervo do corpo humano. É igualzinho quando você coloca a mão na tomada e leva um choque. Houve uma condução elétrica. Pronto, aconteceu isso. Aconteceu um choque. Houve um curto-circuito ali. Encostamos num fio elétrico. O nervo ciático é um fio elétrico. A gente sempre tem que entender isso, porque às vezes a gente vai tentar tratar a perna, fazer massagem na perna, porque a perna está tendo queimação. E não sabemos que a causa está aqui. O disco intervertebral, ou seja, esse amortecedor, extravasou. Mas também pode acontecer de essa pessoa não ter mais esse disco. Já usou demais. Já passou demais essa lombada. E aí esse disco foi sendo... Tá tudo bem. A gente vai viver até os 100 anos, se Deus quiser. E aí esse osso começa a roçar nesse. Essa formação, fica roçando esse atrito, pode ocorrer a formação de um osteófito, ou seja, de um bico de papagaio, que também pode atingir uma raiz nervosa. Você está entendendo assim, de forma bem didática, o que é uma hérnia de disco. Vamos atender o nosso paciente com carinho, saber que massagem é essa que você vai indicar. E é isso que eu queria te falar. Porque a massagem pode ser uma aliada para o tratamento dessa disfunção. Ou também um vilão para você que não souber qual massagem é correta para os pacientes. Agora vamos conversar sobre como ela pode ajudar. Se você fizer essa técnica que eu vou te falar corretamente, seus pacientes vão ser fiéis a você. Eles vão voltar. Eles vão querer até prevenir a dor proveniente da hérnia de disco com as suas massagens vindo com recorrência. Primeira grande coisa é fazer uma anamnese no teu paciente. Aqui está meu caderno, tem a ficha de anamnese. E aqui eu conheço o meu paciente. Quando ele chegar, olha, eu queria fazer uma massagem porque eu estou com hérnia de disco. Você vai fazer a seguinte pergunta. Aqui tem várias perguntas, mas uma delas é, nesse momento você tem alguma dor? Onde? Aí ele vai falar, nossa, aqui nesse cantinho aqui da lombar, aqui meu Deus, como dói. Aí pronto, você já vai entender que essa pessoa está com dor. E aí vão investigar melhor. E você vai conduzir a sua massagem mirando uma conduta terapêutica. Eu vou te dar a dica de ouro aqui, então. Quando a gente relaxa regiões longe da dor, a gente começa a mandar informação para o cérebro de que pode confiar em mim, pode confiar nas minhas mãos, pode confiar nesse tratamento, porque eu estou lendo longe da dor. Se o paciente está com hérnia de disco, então já pegou a dica longe da dor, começa essa massagem. Relaxou membros relaxantes, agora você vai chegando perto da região onde pode estar com dor. Isso eu estou falando nessa massagem que é indicada a perna de disco, porque tem situações onde a gente não vai indicar, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Fica comigo aí. Mas a hérnia de disco pode estar ali há muito tempo, ela pode ter essa hérnia e não ser uma disfunção para a vida dela, não ser incapacitante. Ela não está com essa dor aguda. Se ela tiver a dor crônica da hérnia de disco, recomendo fazer a massagem terapêutica, a massagem relaxante, a liberação miotope, ou até mesmo a top reflexo, onde você atinge órgãos e sistemas a partir do pé. Sabia que o teu pé tem pontos que se refletem no teu corpo? E você pode ajudar teu paciente que tem uma dor proveniente da hérnia de disco a já dar uma aliviada nessa dor, nessa tensão, nesses sintomas da hérnia lá pelos pés. É incrível você poder associar a sua massagem top relax. Espero que você saiba fazer, se você não sabe, fica comigo. Ou a top terapêutica com a top relax. Uma vertente da reflexologia, mas feita de forma humanizada. Então eu vou repetir, é top relax, top terapêutica, liberação miotope, que é maravilhoso pra quem tem a hérnia de disco, e a nossa top reflexo. Tem uma pessoa que tá na minha frente, que ama a massagem da liberação miotope, eu vou chamar ela aqui. É a minha mãe, minha mãe adora a massagem liberação miotope, né mami? Vamos contar aqui pras pessoas. Olha, aqui olhando pra minha mãe tá retinha, né? Tá assim, ó, a cabeça dela tá aqui, ó. Tá retinha, né? A coluna dela tá certinha, o olho de costas tá retinho. Só que a minha mãe, ela tem uma escoliose. A coluna dela não é retinho olhando de costas, ela faz um S. Então ela tem uma perna que é maior que a outra, né mãe? Isso. E com isso, ela sobrecarregou a coluna dela. E ela tem dor na lombar, né mami? Muita dor. Sempre, desde muito nova, sempre tive. Proveniente de uma escoliose, o paciente pode apresentar escoliose aí, e ter uma dor crônica no futuro, que é o caso da minha mãe. A gente vai prevenir essas dores com massagem. E qual a sua massagem que você mais ama fazer pra prevenir dor na lombar, ou até aliviar se você já tá com ela? Miotope. Miotope. Foi uma massagem criada por mim, pensando na minha mãe, tá bom? Eu não uso só as minhas mãos, eu uso outras ferramentas gostosas, relaxantes, quentinhas, que a minha mãe gosta, né? E não é pedra quente. É uma outra coisinha aí, mas fica comigo que tem mais vídeo vindo por aí. A gente pode ficar muito tempo só falando dessa coisinha maravilhosa que eu uso. Mãe... Quase que eu conto. Ai, meu Deus. Mãe, eu faço sem roupa ou com roupa em você? Com roupa. Olha, com roupa. Minha mãe tem hérnia de disco, faz com roupa. Mãe, você deita de bruxos na maca? Eu falo com a minha mãe porque minha mãe não tem linguagem técnica. Não. Não deita de bruxos? Não, de bruxos não. Então, não é feito de bruxos. Como você mais gosta que a gente relaxa a tua lombar quando você tem essa dor? Sentada na cadeira. Sentada na cadeira. Sabia que você pode fazer a liberação miotope, ou seja, uma massagem pra aliviar a dor de pessoas que têm sintomas de hérnia de disco, dores provenientes de hérnia de disco com ela sentada na cadeira e ela derroupa? Sim, é possível. Ou seja, tem gente que acha que precisa de maca pra trabalhar, né? Não. Não precisa de maca nem de creme porque a gente usa creme na liberação miotope? Não. Maravilhoso, gente. Então, fica a dica aí. Vocês conheceram a minha mãe. Minha mãe é super fã da liberação miotope. Foi criada pra ela. Mas, mas, você também pode provocar uma complicação. Isso eu não quero que aconteça. Já imaginou se a sua paciente tá com hérnia de disco e você vai alongar o teu paciente e você vai fazer pressão nas costas do seu paciente. Você vai puxar os braços dele pra trás ou pior, vai fazer ele deitar de bruxos na tua maca e ele tá assim, com essa condição. E você fala assim, é necessário deitar de bruxos porque eu tenho que mexer nas suas costas. Você pode provocar uma complicação, uma dor maior. Eu tenho um paciente que tem hérnia de disco porque ele caiu de paraquedas, literalmente, de bumbum no chão. E aí, ocorreu isso. Ele ficou com uma hérnia de disco, teve que operar. Mas, antes de operar, ele foi fazer uma massagem e não era comigo. E a maçoterapeuta fez alongamento, estralou as costas dele, pegou um bambu e colocou bem na região onde ele tava com dor. Imagina, imagina como foi essa massagem traumatizante pra ele. E aí, depois da cirurgia, o médico falou, olha, você vai ter que fazer massagem pra aliviar a sua dor, pra relaxar a sua musculatura, porque você tá muito tenso, você tá com... é uma postura antálgica. Ou seja, ele tem medo de fazer qualquer coisa porque ele acha que vai sentir dor. Ele falou, meu Deus, eu tô traumatizado porque a maçoterapeuta foi lá, me alongou, fiquei com mais dor ainda. Até que encontrou a Top Corpus, né? A liberação miotope, me achou. E graças a Deus, a partir do relato que ele me deu dessa maçoterapeuta que alongou, que estralou, que fez tudo isso, eu sempre falo aqui, não faça... Você é maçoterapeuta, você não alonga. Não é função, é exercício ilegal da profissão alongar os teus pacientes, fazer exercícios de cinesioterapia, ou seja, com movimento, estralar as costas, né? Fazer... não. Estude pra isso, faça um curso específico, um curso superior que te ensine a fazer isso, tá? Eu, como fisioterapeuta, trabalhando com dermatofuncional, que não é a área da ortopedia, é a área da estética, eu não alongo e não estralo e não faço, eu faço massagem, massagem, maço, com mão, ok? Por quê? Se a gente alonga, você já descobriu que você pode provocar uma complicação grave no teu paciente. Não faça isso, você não tem um exame na tua mão. Às vezes, o seu paciente tem aérea de disco e ele nem sabe, e aí você vai lá e alonga. Isso é uma massagem errada, é um crime fazer isso. Por isso, é um ramo da massoterapia clínica. Nós podemos trabalhar com estética, podemos trabalhar com clínica na massoterapia. Tem esses dois ramos. E eu preciso muito que você queira continuar estudando, que você tenha sede do conhecimento, porque o corpo humano é muito maravilhoso. E nós, com conhecimento, a gente promove saúde, qualidade de vida. E sem conhecimento, a gente pode provocar complicação. Não quero isso pra ninguém, pelo amor de Deus. E eu já vou te falar, se esse conteúdo tá te ajudando, clica aqui abaixo no botão compartilhar e manda esse vídeo no WhatsApp de alguém que precisa aprender sobre esse assunto também, tá bom? Então, lembrando, pra atender pacientes com hérnia de disco que tem a indicação da massagem, top relax, top terapêutica, liberação miotópia, top reflexo. Massagens pra você não fazer, massagens que alongam, massagens que estralam, que apertam, que causam dor, que vão bem no local da dor ali. E tem massagens onde você nem vai chegar perto, sinais de inflamação, sinais que apresentam calor, rubor, perda de função, edema, a gente não faz massagem nessas pessoas. Principalmente quem tem hérnia de disco e tem dor à palpação, ou seja, não gosta das suas mãos nesse lugar da massagem. E eu vou te falar alguns movimentos aí gostosos pra você fazer nessa massagem. Então, movimentos de anestesiar, tá aparecendo aí pra você. Agora, há movimentos de drenar, movimentos de esquentar essa musculatura, movimentos de investigar, os pontos de tensão que podem ser ocasionados porque essa pessoa tem dor. E também movimentos relaxantes. Aqui apareceu rapidinho alguns movimentos que eu faço na minha massagem. E você também precisa tomar alguns cuidados desses pacientes. Esses cuidados são, como você sabe, fazer anamnese, fazer toda a biossegurança da sua sala, ter ética, ter profissionalismo, saber conversar com o teu paciente, mostrar que você sabe, mostrar a tua segurança, ter estratégia de vendas, estratégia de lucros. Eu sempre gosto de falar isso porque às vezes as pessoas acham que massagem é só naquele momento da massagem. Massagem transcende desde o começo até depois da massagem. Mas agora eu tenho alguns dados pra você. 5% da população mundial sofre com hérnia de disco. 70% da população brasileira com mais de 40 anos sofre de algum tipo de problema na coluna. E essa doença é a terceira causa de aposentadoria precoce. As dores nas costas são também o segundo principal motivo das pessoas que tiram licença no trabalho. Você consegue perceber a oportunidade de oferecer essa massagem? Você consegue perceber que tem pessoas ao seu redor que tem dor precisando das suas mãos? O que você tá esperando pra começar a trabalhar com massagem e ter liberdade de tempo? Ser independente financeiramente ajudando outras pessoas? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se ajudou, agora eu tenho o convite pra te fazer. Na descrição desse vídeo, eu deixei um link do meu curso online gratuito. Lembrando, gratuito de massagem. Se você ainda não se inscreveu, toca no primeiro link da descrição aqui e matricule-se porque é gratuito a oportunidade passando aí na tua frente. Viu? Quero te ajudar. Vamos juntas, conte comigo. Gratidão. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti